Primeiramente, bom dia! Mais de 9 horas, isso é hora de sair para treinar, abençoado! Temos um treininho hoje de ritmo 20k, vamos para cima! Fala time! Para você que é novo por aqui ou não me conhece, eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida e esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Já vai deixando o seu like nesse vídeo, dá aquela manau para a gente, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, assim você sempre é avisado dos nossos vídeos. Bora de vintão! Treino de ritmo hoje, esse fim de semana não tem longão, é uma semana aí que eu pego um pouco mais leve, inclusive eu fiz um off ontem, tá gente? Contar aqui para vocês que ontem eu não fiz absolutamente nada de corrida, foi o primeiro dia do ano de 2021, que eu não corri, eu fiz alongamento pela manhã, 30 minutos e à tarde eu fiz uma sessão de massagem para dar aquela soltada legal nas pernas. E agora a gente vai mandar aí o treino ritmado, eu acredito que deve ficar aí com o pace em torno de 3,30 mais ou menos, a julgar pelo que eu rodei semana passada. A ideia é rodar muito solto, o famoso forte sem fazer força, então se precisar subir um pouquinho o pace para uns 3,35 ok, tudo bem, da mesma forma que se o corpo estiver solto de repente pode cair um pouco aí de 3,30. Sem mais delongas, partiu, aquecimento aí de 3K, aquecimento finalizado, 15 minutinhos, fazendo algumas retinhas no final, e como eu sei que já tem gente que vai perguntar no vídeo, né? Qual que é o tênis que você está usando? Speed Elite da Sketchers hoje, esse vai ser o tênis aí para esses 20K. Ritmados. E a segunda pergunta é como você faz com a hidratação? Eu me adaptei a correr aí mais de uma hora, até uma hora e meia, sem água, lógico que se eu tivesse a opção de ter a hidratação seria melhor, mas se não tem também, tudo bem, vou assim mesmo, vai dar uma hora e dez o treino hoje, aí depois eu me hidrato. 5K deu 18 e 18, mas eu não estou legal, já estou tentando soltar desde o início, vai ser um treino bem difícil, e o ritmo vai cair, vai começar a cair bastante. O lão está queimando, sensação estranha, não estou legal. Treino interrompido, parei nos dez. Mas, cara, nada, nada, nada legal hoje. E não é o sol, lógico que está quente, mas eu não tenho muito problema. Já fiz treinos nesse horário, saíram ok, realmente o corpo em geral não estava legal. E eu optei por parar, para não ter um desgaste absurdo. Completei 10K para 37,55. Como eu acabei parando aí, né, acho que no terceiro quilômetro, eu já senti que não estava bem, e automaticamente comecei a tentar soltar o corpo, e aí o peixe só foi caindo com o intuito de não ter um desgaste absurdo, porque eu já estava pensando em fazer esse treino amanhã. Então é isso que eu vou fazer, né, como eu parei, o desgaste não foi absurdo, amanhã eu vou fazer esses 20K, porque amanhã eu teria um treino leve, né. Então, hoje ficou como treino leve, nos três primeiros quilômetros ali, quatro eu rodei mais forte, mas depois eu já soltei porque realmente não estava legal. É como eu sempre falo para vocês, dias e dias, tem dias que a gente não está legal, tem dias que a gente está mais ou menos, tem dias que a gente está bem. Mas eu ruivo, já faço logo uma reflexão, é impressionante como o meu corpo, de certa forma, não responde quando eu fico sem correr no dia anterior. Eu preciso pelo menos, tipo, fazer um trote de 30, 40 minutos. Cara, até nas minhas provas é dessa forma, porque senão meu corpo não responde, eu não sei o que acontece, só sei que na prática eu tenho a prova. Então, meu, sem off mais em 2021, tá bom, um dia só. Eu vou colocar as parciais desses 10K aí, que eram para ser 20, que deu ruim, mas que amanhã a gente vai repetir essa bagaça de novo. Tá aí, mais um treinando com o ruivo, deu ruim, infelizmente, mas a gente segue na luta, segue trabalhando duro, que se hoje deu ruim, amanhã dá certo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, dá aquela moral para a gente, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, benção. Vou deixar também sugestões de vídeos anteriores para vocês acompanharem. Muito obrigado se você assistiu até aqui, fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo.